Boa noite, gente! Meu nome é Luciana, pra quem não me conhece, eu sou mediadora de conflitos, sou coach e em 2016 eu fui diagnosticada com a pré-mutação do X-frágil. A gente tá falando de quatro anos, eu demorei quatro anos de fato pra colocar isso em público, até uma questão pessoal minha mesmo de conseguir falar abertamente. Nesse tempo eu vim acompanhando alguns grupos de WhatsApp, de X-frágil, vim acompanhando o projeto Eu Digo X aqui no Insta e aí a gente vai vendo as famílias, né? O que elas enfrentam no dia a dia, até começar pela dificuldade do diagnóstico e aí por isso eu resolvi então trazer tudo isso pra que eu possa ajudar. Eu acho que se Deus de alguma forma me escolheu, que eu possa ser canal de informação pras outras pessoas e aí quando tudo isso veio à tona no meu Insta eu procurei então o Instituto e convidei eles pra participar dessa live comigo, pra gente trazer informação. Então hoje a Luz Maria tá aqui com a gente, muito obrigada Luz pela sua atenção em participar. Eu queria que você se apresentasse e aí a gente vai conversando, tem algumas perguntas que o pessoal me fez nas redes sociais e aí a gente vai conversando a respeito. Tudo bem pra você? Claro que sim, tudo bem. Eu sou Luz Maria, Luz Maria Romero, pra quem não me conhece, tô vendo aí muitas carinhas já conhecidas, algumas não. Eu sou Luz Maria, Luz Maria Romero, sou a gestora do Instituto Lico Casemode, que trabalhamos aqui em Curitiba. Mas temos famílias em todo o Brasil, eu não lembro agora em quantos estados, mas são muitos. Aí a equipe pode de repente me dar uma dica de em quantos estados temos famílias registradas, mas temos em muitos, muitos lugares. E eu agradeço muito teu convite, Luciana, porque como você falou, tem quase a história da maioria das famílias, né? Demora muito em ter esse diagnóstico e muitas coisas acontecem nesse diagnóstico. E hoje, teu convite foi bem, bem oportuno, porque a gente participou de uma live na semana passada e ficaram muitas perguntas e várias relacionadas. O que que acontece com a mulher, a mulher que tem a mutação completa ou a premutação? Eu acho que hoje vamos a... Ah, já me passaram a informação. Só cinco estados que não temos pessoas cadastradas, olha só. E cadastradas, né? Mas que não significa que não tenha também. Não, não significa que não tenha. Quando você tem uma sessão, você ainda não chegou neles, né? Exato. Olha, só em cinco estados que não temos. Obrigada, Vanessa. Essa minha equipe sempre está super afinada. Então, eu acho que vamos poder aproveitar hoje e falar bastante a respeito de o que que acontece com as mulheres que são portadoras da síndrome do X frágil. Então, agradeço muito o teu convite. Podemos começar um pouquinho falando exatamente disso, de que essa nossa síndrome é uma condição genética que é pouco conhecida. Pouco conhecida, apesar de que afeta o desenvolvimento intelectual de uma quantidade enorme de pessoas. Já que somos a segunda causa hereditária que tem como uma de suas principais características a deficiência intelectual. Então, só em questão de números, só perdemos para a síndrome de Down. E olha só, a síndrome de Down já, afortunadamente, já conquistaram seu espaço, tanto em tratamento quanto em diagnóstico, eles já não têm grandes dificuldades. E no nosso caso, como você falou, sim, muita gente leva anos, muitos, muitos anos para poder ter esse diagnóstico. E isso com leva a uma quantidade de situações bastante, bastante, de bastante dificuldade. E isso é uma das nossas maiores preocupações no Instituto. É fazer essa divulgação para poder ter esse diagnóstico e tomar os tratamentos necessários. Isso, e até uma preocupação que eu tenho, Luz, é que assim, por exemplo, depois que eu fui diagnosticada, sempre que eu vou em algum médico, eu falo. Eu sou portadora do X frágil, né? Ainda que seja a pré-mutação. Até porque hoje, algumas coisas que médicos me falaram lá atrás, como fui diagnosticada com hiperfrostidão ligamentar generalizada. Eu não tenho a hiperfrostidão. Até uma amiga minha, que é fisioterapeuta, um dia falou, não, você não tem. Mas hoje justifica, eu sei que isso é um sintoma do X frágil. E aí eu vou nos médicos e eu falo. E nenhum conhece o X o quê? E aí isso me preocupa, né? Assim, eu sei que, óbvio, são muitas doenças para eles conhecerem. Mas o meu apelo até é assim. A partir do momento que alguém chega e fala, eu sou portador, que busquem informações. Infelizmente, até nós que somos os portadores, eu falo até pelas famílias que eu acompanho, a gente tem pouca informação. É difícil. Até hoje eu tenho certeza que tem muitas famílias aqui querendo informação, porque nós não encontramos. Especialmente em português, tem pouquíssimo, né? Exatamente. Mas vocês, eu sei que são um canal de informação e por isso que eu fui até vocês. Exato. Luciana, então vamos conversando um pouquinho sobre isso. Mas já que você tocou nisso e que eu estou vendo que muitas pessoas estão, por exemplo, colocando aí a Adri, está colocando. Eu descobri só aos 39 anos. Eu já vou aproveitar. Gente, no site do Instituto, nós temos esta cartilha, essa cartilha recém foi revisada. Eu sempre falo para a pessoa, leve, leve nosso médico. Eu tenho ela impressa, inclusive. Quem quiser, eu tenho no WhatsApp também. Eu posso mandar para vocês. Exatamente. Podem ter assim, podem levar a impressa. É muito simples para você colocar de... Me causa um pouco de distração as perguntas. Gente, eu vou aproveitar então para fazer o seguinte. A todas as perguntas que vocês estão colocando, a equipe do Instituto está levando, vai colocando elas, anotando. Se nós não temos tempo agora para dar resposta a todas elas, não se preocupem. Nós vamos dar resposta tanto no site quanto no Instagram e no Facebook. Vamos ir colocando um espaço e dar respostas a todas as perguntas, sim? Porque às vezes, como vão passando muito rápido, eu não consigo ir guardando todas elas. Mas vamos ter certeza que vamos dar resposta. A gente fez um levantamento de várias perguntas, muitas dúvidas. Então, o que a gente não conseguir responder, se for o caso, se vocês quiserem, a gente entra depois quando essa acabar, porque passa rápido. Claro, claro. Então, podem ficar tranquilos que a gente vai dar resposta. Mas botando rapidinho na cartilha. Essa cartilha foi feita exatamente para isso, sim? Está no site. Você pode imprimir. Você pode levar no WhatsApp. Você pode ter no seu celular. Se você quer ir na física, entra em contato com o instituto, mandamos pelo correio, como você quiser. Mas sempre leve. Vocês como mulheres, quando vocês já tiveram esse diagnóstico de x-fragem, vamos saber o que você pode fazer para ter esse diagnóstico mais rápido. Enfim, leve com seu ginecologista. Porque já os médicos, de forma geral, é difícil. O ginecologista, eu já escutei algumas vezes, eles me falaram. Não, isso não existe. Esse x-fragem não existe. Se eu acumulou. Isso. E sobre o ginecologista... Sobre o ginecologista... Acompanhe vocês... Isso. Sobre... Só te interrompendo um pouquinho. Sobre o ginecologista, gente... Está travando? Deixa eu colocar para o G aqui para ver... Espera aí. Isso. Porque está travando um pouquinho o teu sinal. A ver se melhora um pouco. Mas realmente, isso é bem... Muito bom, muito bom que vocês tenham esse material e sempre acompanhem os seus médicos. Isso. O que eu queria dizer em relação aos ginecologistas, gente, é que assim... Eles pedem o FSH. AMH. Esse é um exame padrão que todo ginecologista pede. Existe um exame que chama antimuleriano, tá? AMH. Esse exame, o plano de saúde não cobre. Ele só é feito particular. Então, por isso, os ginecologistas não pedem esse exame. Mas é extremamente importante porque ele vai avaliar a sua reserva ovariana. Então, a mulher, quando ela tem mais ou menos aí 25 anos, comecem a fazer esse exame entre 25, 30. Eu até postei já um vídeo a respeito disso. Para ver a reserva. Porque caso a sua reserva ovariana esteja baixa, você pode congelar. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava com a minha reserva baixa, eu congelei meus óvulos. Mas isso também não quer dizer que se você tem a reserva baixa, você tem o X frágil. No meu caso, foi a forma como eu descobri. Mas eu acho que é importante, então, as mulheres ficam, meu alerta, façam o exame antimuleriano. Ele é particular, mas vale a pena pagar, gente. Então, vamos botar um pouquinho e vamos ver. O que é isso da síndrome do X frágil? A síndrome do X frágil é causada por uma mutação enogênica, que se chama FMR1, que o que causa é um pequeno desligamento em um cromossomo X. Então, nós mulheres temos dois cromossomos X e os homens um X e um Y. Por isso que nos homens os sintomas e os sinais são muito mais fortes. Porque quando eles carregam a mutação, isso quer dizer que esse gene que está com essa mutação não está produzindo uma proteína. E essa proteína é essencial, essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso e algumas das funções cerebrais. No caso de nós, mulheres, como temos dois cromossomos X, o que vai acontecer? Se um deles tem a mutação, o outro ajuda a fazer essa produção da proteína. Por isso que muitas vezes nós temos casos, por exemplo, de mulheres que têm a mutação completa e com isso elas têm uma vida normal, têm um desenvolvimento intelectual típico e os sinais são bem mais leves. E é por isso, porque um dos cromossomos continua producendo a proteína. E no caso dos meninos, não. Quando tem esse cromossomo que está com essa mutação, existe ou pouca produção de proteína ou não existe a produção dessa proteína. Isso que faz com que seja... Por isso que se chama X frágil, porque se termina fazendo com que uma patinha desse X pareça que está quebrada. Então, isso que produz todos esses sinais e esses sintomas. Quando a Lu fala que falaram para ela que ela tinha problemas de... como a hiperfroxidão, como depois do diagnóstico... Hiperfroxidão, ligamentar generalizado. Eu não esqueço esse nome. Até que realmente você tem isso, mas isso faz parte... Tem que fazer assim, né? Exatamente. Esses são alguns dos sinais que são bem importantes conhecer. Por quê? Sim, nós, qualquer uma das pessoas que estão participando aí com a gente nesta live, faz algum exame para saber se tem X frágil ou não. O que vai ser estudado? Nós vamos estudar uma... É uma variação de um número que se chama citocina guanina. Aguanina, que é o que vai ser estudado no exame para saber se temos X frágil ou não. E a maioria das pessoas, as pessoas típicas que não fazemos parte de carregar essa condição, vamos aplicar em uma variação de seis a treinta e nove variações destas. Depois vai chegar um grupinho que vai ter entre quarenta e cinquenta e cinco. E aqui já determinamos... Se chamam as pessoas que estão ali na zona grey, sim? Ou zona cinza. Este grupo já nos vai começar a interessar e agora eu explico por quê. Depois vai ter um pessoal que tem entre cinquenta e cinco e cento noventa e nove, que são os que nós chamamos de premutados. Sim, que é o meu caso. Que é o meu caso e que também vai poder ser caso de alguns homens, sim? Por exemplo, Lu pode ter um irmão que também poderia ser premutado. Ou o pai da Lu poderia ser premutado, sim? Então, o que vai acontecer quando temos uma mulher premutada? Essa mulher premutada, ela carrega esse cromossomo que tem essa falha, sim? Então, esse cromossomo com essa falha que a Lu tem como premutada, ou todas as mulheres que têm premutado, ela vai poder passar para suas filhas mulheres e para seus filhos homens, sim? Em que proporção? A cada gravidez, tem 50% de chances de passar como mutação completa ou como premutação, sim? Então, isso é uma das coisas que você como mulher premutada vai acontecer. Agora, você não vai ter sintomas como deficiência intelectual? Não, não vai ter. Mas mais tarde, e isso é o que temos que cuidar muito com as pessoas premutadas, com as mulheres premutadas, porque muitas das vezes vão ter uma menopausia precoce, podem ter problemas para engravidar, sim? Muitas não, muitas têm gravidez do mais normal, mas algumas sim, algumas apresentam problemas para poder engravidar, mas por isso que nós falávamos dos ginecologistas agora há pouco, sim? Porque às vezes temos muitas mais, já vi passar por aí algumas, que estão com 30, 31 anos e já apresentam uma menopausia precoce, sim? Então, o ginecologista tem que saber que essa mãe faz parte de uma família que tem disfragio. É, foi o meu caso, né? Com 33 anos eu fui diagnosticada e aí eu não tinha muito tempo para ou engravidar ou congelar. Aí, no caso, eu até fiz o tratamento para congelar, eu tive que fazer dois tratamentos, porque, claro, como eu já estava com a minha reserva muito baixa, eu consegui congelar poucos, mas assim, eu dou graças a Deus que eu consegui, né? Então, lá na frente, quando eu fui engravidar, e hoje assim, eu tenho 37 anos, o meu óvulo está congelado com 33 anos, o que é muito bom, é uma idade muito boa, e quando eu fui engravidar, eu faço a análise genética do embrião. Depois de que fecundar do óvulo, eu faço essa análise genética para fazer a exclusão dos embriões que tem, que são portadores do x-frágil. Exatamente. Passou agora uma pergunta que eu não consegui ler, porque estava completa, sobre 50% de passar. Por que o homem pré-mutado não passa 50% mutação completa ou pré-mutação para filha-mulher? Exato. Então, não consegui ler, que bom que você conseguiu. Então, no caso da mulher, com a pré-mutação, vai acontecer isso, certo? Então, ela, com a pré-mutação, vai poder passar para suas filhas e também para seus filhos, e vai poder passar como mutação completa ou como pré-mutação. Até aí, tudo bem. Agora, o homem, quando ele tem a pré-mutação, ele vai passar para todas suas filhas mulheres e vai passar como pré-mutação. Então, obviamente, ele não passa para seus filhos homens. Por quê? Porque lembrem que quando a gente, ou seja, o pai é o que distribui o sexo da criança, né? Então, quando vai ser menina, passa o x, e quando vai ser menina, passa o índio. Então, por isso é que não passa para seus filhos meninos, né? E aí, é interessante, na cartela, na cartilha, e também eu postei algumas fotos da cartilha no meu Insta, não aqui, mas no LRO.gestão de conflitos, tem mostrando cada situação, quando tem o x, quando tem a pré-mutação, quando tem a mutação completa, quando é pai, quando é mãe. Isso. Então, é bem interessante. Dá para compreender como que funciona. Exatamente. 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 Então, aqui está, aqui vocês podem acompanhar, e qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, sim. Está explicada todas as formas em que podem ser essas combinações. Isso. Aqui estão perguntando por que a pré-mutação para a mulher. Na verdade, a gente está falando do pai. Do pai. Do pai. Porque o pai, se ele é pré-mutado, ele vai passar o x para a mulher, porque a mulher é x, x. Exatamente. E aí, o x pré-mutado dele vai para a mulher como x pré-mutado também. É direta essa passagem. Exatamente. 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 Então, por isso que é bem interessante que, quem tiver alguma dúvida de toda essa parte de transmissão, eu vou recomendar que vejam a nossa cartilha e fica bem claro, sim? E qualquer dúvida, pergunte, gente. Não fiquem com dúvidas, porque isso é sumamente importante. Por quê? Veja, essa transmissão, Lu, pode passar, e tem muitos estudos que passam até por seis ou sete gerações. Isso é muito interessante a gente avisar, né? Exatamente, exatamente. Porque nós temos, em um dos trabalhos que a gente faz no instituto, é quando você entra no instituto, faz o cadastro de uma, de um, dos familiares, depois o resto dos familiares vai realizando o seu cadastro. Quando a família quer, podemos fazer um levantamento de um heredograma, onde colocamos todas as pessoas da família, e aí fica muito claro, podemos ir acompanhando como, de onde que surge, se é do pai, se é da mãe, e quem são, ou seja, por exemplo, todas as pessoas da família que devem e precisam fazer esse exame. É sumamente importante. Isso é a grande diferença que temos com o autismo. A Lu me perguntava um pouco antes de que a gente começasse a nossa live. Qual é a diferença com o autismo? Nós, nós, as pessoas que têm o autismo frágil, até 60% das pessoas que são diagnosticadas com o autismo frágil, também têm autismo, sim? Ou seja, têm os diagnósticos. Isso nos preocupa bastante. Por quê? Porque tem muita gente subdiagnosticada, sim? O que que é isso? Tem pessoas que estão com diagnóstico só de autismo, sim? E isso, vai mudar o tratamento da pessoa? Não, não vai mudar, não vai mudar. Mas o que tem que mudar é como se vai enxergar a família, sim? É o risco, né, Luz, na verdade? Porque se aquela pessoa, ela é diagnosticada, aquele filho é diagnosticado com autismo, Ok, os outros filhos podem ou não vir com autismo. É assim que é passado pra todo mundo. Mas se é x-frágil, tem grande chance. E aí ele pode vir num nível igual, pode não vir, ou pode vir num nível pior. Então, assim, até por isso que eu levanto essa questão pra você, né? Porque o autismo hoje, ele é um diagnóstico mais comum. O x-frágil, não. Então, a maioria pode estar sendo diagnosticado com autismo, mas tem o x-frágil. Então, é importante as famílias descobrirem, né? Essa, eu acho que é a preocupação que a gente tem que trazer aqui. Até teve... Muita coisa começou dessa nossa conversa, porque eu tava conversando com a Sabrina, que é do instituto, e aí ela falou assim pra mim, a família tem o direito de saber. E eu pensei, poxa, eu tô há quatro anos sem falar isso com a família. Falei pontualmente com uma pessoa ou outra. E aí, de repente, eu falei, não, as minhas famílias, tanto de pai quanto de filho, elas precisam, sabe? É um direito. Se elas vão querer investigar ou não, aí cada um decide, né? Então, por isso a questão do autismo também a gente quis trazer. Porque a família merece esse diagnóstico correto. Exatamente. É sumamente importante esse diagnóstico correto. E uma das coisas que nós sempre falamos, Sabrina e eu, que somos do instituto, as que somos encarregadas de fazer as palestras em as escolas, em as universidades, sempre falamos. Tem um diagnóstico de autismo e existe, existe alguma suspeita, algum problema de deficiência intelectual na família de origem desconhecido, tipo aquele tio, aquele primo que sempre teve problemas para aprender, que não tem um diagnóstico, por que ele não conseguia aprender? Faça o exame de chisfrase. Porque a diferença de autismo, hoje, a maioria, 99% dos diagnósticos de autismo são clínicos. Ou seja, é o médico, é o psicólogo, é o psicopedagogo que dão esse diagnóstico de autismo. Em nosso caso, existe um exame de DNA que pode falar este chisfrase. Então, vamos fazer esse exame. E a gente sai da dúvida e tiramos essa família dessa dúvida. Vou fazer um parênteses rápido. Tem várias pessoas perguntando de mais sintomas da mulher preguntada. Já voltamos para isso, sim. Lu, só uma observação. Os exames são dois, né? Para diagnosticar. É o PCR que eu fiz. Antigamente, se precisavam dos dois. Antigamente, o PCR era o início e depois o blotting. Eu fiz só o PCR. Atualmente, o PCR, ele é já tão sensível. A tecnologia melhorou tanto que com só o PCR é suficiente. Ótimo. E aí, é bom falar com o pessoal que esse exame, ele é caro, né? É um exame genético. Mas, assim, para quem tem plano de saúde, gente, se for num geneticista, o geneticista faz um relatório. E aí, alguns planos de saúde cobrem ou então reembolsam. Então, é importante saber. Todos os planos de saúde são obrigados a pagar. Isso. Aí, alguns fazem por reembolso, outros já entram. Eu não sei direito. O meu foi reembolso. Mas aí, cabe você olhar como geneticista. Exatamente. Agora, por outro lado, realmente, são exameis muito caros. O Instituto, há quase dois anos, conseguimos com um laboratório super parceiro nosso, o DB, que está aqui no Paraná também, que agora... Tem em Belo Horizonte? É, não. Ele é aqui. O laboratório está aqui. E não... Nós estamos perguntando se vai ficar salvo. Vai ficar salvo, sim. Não se preocupe. O laboratório está aqui, aqui no Paraná, mas nós podemos fazer a coleta em qualquer lugar do Brasil, sim. Ótimo. Mas só que a família, para fazer esse exame, tem que estar cadastrada no Instituto, sim. E o exame é bastante econômico, bem mais em conta, mas para ter esse desconto, tem que estar cadastrada no Instituto, sim. É muito fácil. O cariótipo, não. Por favor, o cariótipo, não, não, não. Se o médico fala que vai fazer cariótipo, pule, espermete, diga que não. Então, antigamente se podia fazer com cariótipo, mas atualmente para disfrágio não pode ser utilizado cariótipo, pessoal. Ainda tem muito médico que solicita, mas o cariótipo pode dar muitos resultados falsos, positivos e negativos. Então, não. Cariótipo, não. PCR ou, então, o blotting. Mas o PCR é bem mais em conta ainda que o blotting, sim. A importância desse diagnóstico é justamente, pessoal, porque precisamos ver a família como um todo e não unicamente como um indivíduo. Só para que vocês tenham uma ideia, nós temos famílias no Instituto cadastradas que têm pelo menos 28 indivíduos dentro da mesma família com disfrágio. É muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais. Muito mais. Infelizmente, assim, é pouco conhecido, pouco diagnosticado e por isso a minha preocupação em trazer esse assunto, mas é muito comum. Então, é importante falar disso. É importante trazer à tona. É importante investigar, né? Eu sei que em uma live a gente não tem muito tempo para abordar exatamente tudo o que precisamos falar de disfrágio, mas pelo menos levantar essa questão, levantar a curiosidade das pessoas por ir atrás de informação, informação clara. Está certo o que estão falando aí? Realmente, muitos médicos solicitam o cariótipo ainda, mas essa informação, você já tendo ela falando, não, eu sei que não pode ser solicitado, vamos solicitar PCR e bata no pé, porque não adianta você solicitar um exame que depois não vai nos ajudar com esse diagnóstico, né? Isso. Luz, eu queria falar também um assunto que, assim, em relação ao TDAH, porque hoje em dia ficou comum, né, vamos dizer assim, o diagnóstico do TDAH. Na minha época, isso não existia, senão acho que eu teria o diagnóstico. Mas isso é um alerta? É um sinal? É, é um sinal, mas, olha, no caso do disfrágio, vai ser uma quantidade bastante interessante de sinais. Entre eles, pode ser essa, sim? Pode ser essa falta de atenção, pode ser, por exemplo, a dificuldade, por isso que nos confundem bastante, confundem bastante com autismo, porque temos muitos sinais parecidos. Por exemplo, vai ser uma criança que tem um déficit de atenção, pode ser com hiperatividade ou sem hiperatividade, pode ter aquela dificuldade de olhar diretamente nos olhos, atraso para caminhar. Em nosso caso do disfrágio, se apresenta muito o atraso na fala, sim? Mas, nada, nada destes sinais, destes sintomas, são necessariamente, se tem que apresentar os mesmos em todas as crianças, sim? Nós temos pessoas com disfrágio que explicam melhor do que eu o que é disfrágio. São totalmente eloquentes, têm um vocabulário maravilhoso e vamos ter outros disfrágeos que mal eles conseguem elaborar uma frase só. Então, é uma quantidade muito variável, mas o que eu colocaria de pôr muita atenção? Por exemplo, isso, existe na família alguns casos de deficiência intelectual, sim? Atenção com isso, sim? Que existe algum caso que foi diagnosticado com autismo, atenção. Que existem esses casos em que a criança pode ir com esses dedinhos, vão até... Até o outro lado e não acontece nada. Por exemplo, isso é uma coisa também. Muitas dessas crianças vão ter um rostro alongado, bastante alongado, com orelhas de abano. Novamente, atenção. Toda criança com orelha de abano tem disfrágio? Não. Não. Mas vamos juntando todas essas características, sim? Que podem nos ajudar para que, com elas, a gente vá... Olha, tem várias coisas que, se junto, isso pode ser disfrágio, sim? Então, junto com várias... Estou vendo passar que continuamente estão perguntando das mulheres. Calma que eu já volto. São tantas coisas, sim, para falar. Mas isso que você me perguntava, faz parte, sim, do quadro clínico, do quadro comportamental de disfrágio, sim? Ou seja, faz parte. Mas nem todos eles vão apresentar. Esse é o problema, né? É a dificuldade de precisar o que é e o que não é. Até porque uma coisa pode ser diversas síndromes. Então, eu acho que o importante é o que você falou, é ficar atento, assim, ao todo e pegar alguma coisa ali, chama atenção, a família toda tem que buscar. Porque pode ser um sinal, pode ser um alerta. E é muito mais comum do que a gente imagina. Então, se a gente está falando que pode chegar a sete gerações, Quanto antes você identifica, você consegue parar, né? Se todo mundo consegue. E é importante, assim, não é porque... Ah, eu fui mais cedo. A Sabrina até falou isso comigo e você hoje retificou. Eu, no meu caso, eu tive essa baixa reserva ovariana. Mas tem muitas mulheres que têm x-frágil e engravidam muito rápido. Eu não sabia. Então, isso é importante. Porque, às vezes, a pessoa está assim, Ah, não, eu engravidei rápido, então eu não tenho nada. Não, não é, não significa. Então, é aquilo, né? São diversas possibilidades. Tem muito mais positivo do que a gente imagina nas famílias. E é importante divulgar, gente. Hoje a gente está aqui com um único objetivo. É divulgar. Exatamente. E olha que interessante. Nós estamos recebendo vários recados aí de José. José é de Tauan. Ele é x-frágil. E ele sempre acompanha todas as nossas lives. E ele sempre coloca, eu sou José. E tem x-frágil. José é Arthur. E ele tem um irmão de quatro anos, que é o Arthur, que também é x-frágil. Então, por isso, novamente, vamos insistir. Se tendo um diagnóstico na família, a família toda precisa saber que é uma família x-frágil. Não é um indivíduo x-frágil, sim? É uma família inteira que precisa ser levantada. Todo o histórico dela, sim? No Instituto, nós temos hoje a Thais, a Kenestav e a Vanessa. São as duas meninas que trabalham no Instituto, que estão encarregadas dessa parte. Fazem os históricos familiares, onde levantam todo o heredograma. E com isso, isso vai servir para que a gente possa orientar a família. Olha, tais primas precisam fazer diagnóstico, tais primos também. Porque não são só as irmãs, é toda a família. Mas vou voltar rapidinho com os sintomas das mulheres premutadas, antes de que a gente esqueça. Então, o que a mulher premutada pode ter? A mulher premutada pode ter quadros, algumas delas, bastante severos de depressão, sim? Pode ter uma menopausa precoce, sim? Elas podem ter também, assim como as crianças e como você, essa hiperextensibilidade, sim? Que podem, mais tarde, dar alguns probleminhas também dentro de suas articulações. Podem também, algumas, apresentar problemas de memória, sim? De, como se diz, ao movimentar-se, equilíbrio também. Então, com a idade, muitas vezes, quando a família só descobre, muito tempo depois, que são na família tisfrágil, muitas mulheres têm nos comentado que elas recebem o diagnóstico de Alzheimer ou de Parkinson, quando, na verdade, o que elas têm é premutação de tisfrágil, sim? Porque se você junta todas essas características, veja, problemas de locomoção, problemas de memória, ansiedade, depressão, crises de pânico, muitas vezes, e tudo isso, de mobilidade, muito obrigada, Anaília me ajudou aí, problema de mobilidade. Ou seja, tudo isso pode ser muito parecido a um quadro clínico de outras doenças, sim? Mas não é nada mais do que tisfrágil também. Em relação à coluna, tem alguma coisa? Porque eu já vi alguns comentários. Pois, olha, Luciana, nessa parte, aí eu vou ficar devendo para vocês. E olha que coisa interessante. Hoje, até de tarde, eu falava com você. Estou, entrei em contato com uma pesquisadora, a maior pesquisadora sobre tisfrágil, porque, recentemente, várias pessoas têm nos perguntado sobre isso. E eu já procurei na literatura e, até agora, eu não encontrei. Mas eu já estou começando a suspeitar, porque são várias pessoas, tanto em criança quanto em adolescente e adultos jovens. Então, provavelmente, tem algo. Eu acho que tem, sim, e é interessante, porque eu tenho um problema no pé. Desde 99, eu já fiz várias cirurgias incontáveis, entre pequenas e grandes. E tudo bem, enfim, nunca tinha uma explicação muito apropriada. E aí, depois que eu fui diagnosticada com o tisfrágil, um médico meu falou, pode ter a ver. Só que é aquilo que a gente estava conversando, assim, o material de pesquisa, ele é muito precário, infelizmente, especialmente em português, né? Então, eu acho que pode ter, e por isso a questão da coluna que eu perguntei, porque eu vejo muitos relatos nos grupos que eu participo. Então, eu acredito que possa ter, mas, como você falou até hoje, não dá para falar. Pois é, nessa parte que eu vou ficar vivendo, mas, assim que a gente tenha informação, com certeza, a gente publica em nossas redes sociais, porque estou atrasada dessa informação, porque várias pessoas, coincidentemente, nestes últimos dias, têm nos falado e perguntado sobre isso. Então, pode ser que exista, que exista, sim, alguma relação. Depois eu vou até te passar o meu laudo do pé, no caso, se você quiser até aproveitar essa sua pesquisa, porque pode ter alguma coisa a ver. O médico, na época, falou que poderia ser uma possibilidade, né? Pode ser, porque justamente essa hipersensibilidade, pode ser que não dê esse sustento, e determine. Mas, como estou falando, gente, pode ser. Eu não gosto de... É, a gente não sabe, gente. Não tenho base em alguma literatura. Mas, uma coisa, eu prometo, vou correr atrás dessa informação. E aí a gente divulga. Com certeza. Enquanto isso das mulheres premutadas, uma das coisas que sempre... Esta pesquisadora, a doutora Randi Hagerman, fala sobre isso, é, pessoal, vocês têm que fazer exercício e se alimentar bem. Mas, parece que o exercício, pelo que ela tem pesquisado, é uma das coisas mais importantes, né? Ele exercitar, parece que para as mulheres premutadas, é uma das coisas que mais está dando... Ih, tem que ver. Já entendi o recado. A Lu já não gostou. É, vou ter que incluir isso. Então, dizem que os sintomas são peores em os homens, os sintomas da mutação nos homens são peores que nas mulheres. Olha, no caso dos homens na premutação, eles vão começar a aparecer os sintomas nos homens um pouco mais tardiamente, né? Entre 50 anos, a partir dos 50 anos, e novamente, vão ser sintomas também muito parecidos a o que acontece com Alzheimer e com o Parkinson. Eles vão ter problemas de memória, problemas de locomoção, tremores, sim? E, novamente, tem a ver com essa premutação do chisfragem. Mas, nos homens, aparentemente, a literatura indica que se apresentam mais tardiamente que nas mulheres. Mas são parecidos. E quando o homem tem a mutação completa? No caso, assim, vamos supor, uma criança que ela começou a ter dificuldade na fala, dificuldade no equilíbrio, mais ou menos aos sete anos, tá? Mas, até então, ela não apresentava nada. Pode ser? Pode significar alguma coisa? Porque tem uma mãe, eu nem sei se ela está aqui, eu até falei para ela entrar, ela está tentando descobrir o diagnóstico do filho dela. Acho que o arroba dela é lucasemdiagnóstico. E ele só teve esse diagnóstico mais tarde. Então, até, né, um apelo que eu faço, se as pessoas puderem ir lá e tentar ajudar, ela quer muito o diagnóstico do filho dela. Eu não sei se ela está aqui, no caso. Bem, normalmente, normalmente, por exemplo, a criança com disfragem, quando é a mutação completa, aliás, nos mandaram muitas perguntas falando a respeito de se a quantidade de repetições, entre mais repetições, seriam mais acentuados os sintomas. Gente, na literatura, não existe nenhuma relação entre isso, sim? Tanto que temos pessoas que têm uma quantidade de repetições enormes e têm sintomas muito mais leves do que têm menos, então, não existe, por enquanto, eu não conheço, já procuramos uma boa parte que exista, mas tem bastantes estudos sobre isso, e quem sabe, em alguma hora, apareça que realmente existe uma relação entre a maior quantidade de repetições, maior comprometimento, mas, por enquanto, não existe uma norma assim, como essa. Mas, geralmente, as crianças que apresentam X-frágil e autismo, elas têm um comprometimento maior do que quem só tem X-frágil. Então, porque aí vai comprometer muito mais a fala, a parte social, se quando ele só tem X-frágil, o comprometimento é um pouquinho menor. Então, o que eu sugeriria à Amanda Lucas? Fazer o exame de X-frágil. É, eu falei pra ela, ela não conhecia porque já foi, já teve uma suspeita da taxia e aí, por isso eu fiz, né, essa ligação. Enfim, vários relatos que ela colocou têm a ver. Só que hoje ele leva uma vida, né, ele estuda, ele se locomove, ele fala, enfim. Então, eu acho que pode ser, eu falei com ela, até falei pra ela entrar aqui, mas ele fez aquele exame, como é que chama? Axioma? Axioma? Axoma? Axoma? Axoma. Axoma? Ele fez e não diagnosticaram nada, mas esse não pega o X-frágil, né? Pode, pode ter, mas teria que buscar exclusivamente, ou seja, dentro desse, exclusivamente. Entendi. Eu acho que seria interessante fazer, porque vai, de alguma forma, eliminando alguns diagnósticos, né? E vocês poderiam auxiliá-la? Se ela entrar em contato com vocês? Ah, então eu vou pedir pra ela. Com certeza, podemos entrar diretamente em contato com o Instituto, ou comigo, pode, pode sim. Tá, então eu vou passar o seu contato pra ela, que hoje eu converso com ela pelo WhatsApp, e realmente foi um apelo, ela só trouxe isso à tona agora, ele já tem 14 anos, e eu acabei envolvendo, claro, né? Porque a gente vê o desespero dos pais, eu que estou participando dos grupos, a maioria fala assim, eu sei que o meu filho tem alguma coisa, eu só quero diagnosticar, só pra ter um norte, né? Então eu acho que é importante a gente ajudar, e é por isso que eu tomei a decisão de fazer essa live, e agora eu seguirei aí com essa missão de ajudar, de fato, as famílias. Por aí já temos um campeão mundial de judô, e é verdade, nós temos pessoas assim que, não necessariamente vai ser um professor de matemática, mas temos pessoas que tem, não sei, uma mãe, amiga nossa, que o filho dele está se formando como chef, então podemos fazer com que eles tenham uma vida bem produtiva, sabe? Nós estamos assim, agora veio esse negócio de pandemia que nos está dificulando tudo, mas estamos bem assim, com muita vontade de criar oportunidades de emprego para as pessoas que têm essas habilidades tão boas como que eles têm, né? Então... E tem muitos que são extremamente inteligentes, né? Então é importantíssimo. Habilidades são boas em algumas. Exato, é importante a gente inserir essas pessoas, até porque quanto mais elas têm esse convívio em escolas, no mercado de trabalho, mais elas vão desenvolver. Então dá para levar uma vida em alguns casos normal, em outras vidas, em outros casos... Isso, em outros casos tem que fazer uma terapia, uma TO, enfim. Mas, gente, são pessoas que muitos passam despercebidos e esse é o problema, né? Não tem o diagnóstico. Exatamente, exatamente. Na verdade, precisamos criar esses espaços de trabalho e as terapias têm que ser levadas, não podem ficar sem, mas isso vai melhorar a qualidade de vida, tanto deles quanto das famílias, assim, né? Isso, e é legal porque até, acho que foi você que comentou comigo, acho que foi, ou foi a Assumi, não lembro, o Neymar encabeçou uma campanha, né? Do X Frágil e foi o Messi. O Messi. O Messi, né? Então, a gente tem aí pessoas, graças a Deus, hoje no meio do futebol que tem uma proporção gigantesca, trazendo isso à tona, então é um assunto que realmente vai surgir. Aos pouquinhos a gente está tomando o nosso lugar, né? E é importante também que a gente estava conversando, a gente colocar que quem é portador da mutação completa entra na lei das necessidades especiais. Eu acho importante a gente trazer isso também, né? Porque são direitos. Sim, exatamente. Alguém colocou aí, Messi é autista. Exatamente. Messi é autista não é disfragil, ele participa das campanhas de disfragil, mas exatamente por essa história. Nós temos tanta coisa em comum com os autistas, né? Lembre, disfragil tem, entre os disfragil, compartilhamos 60% dos disfragil tem autismo também. Isso, então é muito importante. A gente coloca aí que aquele, aquele, da natação, ele é disfragil, tá colocando aí, é bem provável, porque eu lembro que deve nadar e os dedos dele se passam assim por aquela impossibilidade. Eu também não sabia. E é engraçado que quando a gente tem, a gente começa a reparar, né? Sim, alguns, quando você vê, por exemplo, um autista, aí você começa a reparar para ver se tem uma possibilidade, porque a gente quer ajudar o máximo de pessoas. com os mesmos benefícios e direitos dos autistas, a ver, quando você tem uma mutação completa, sim, é mutação completa e tem um laudo, sim, que o médico te dê a partir de um exame laboratorial, sim, você é contemplado, sim, com todos os direitos da lei, da lei das pessoas com necessidades especiais, sim, todos exatamente os direitos, ou seja, não é de autismo, é da pessoa com deficiência, é bom fazer esse esclarecimento, porque recentemente foi otorgada uma carteirinha para os autistas e nesse caso, não, sim, é a CIA, né? Exatamente, aquela lei MION, não, nessa parte dessa carteirinha, não, mas toda essa lei, toda a legislação que faça parte da pessoa com deficiência, eu não lembro agora o número da lei, mas pode, sempre que seja uma mutação completa e que você tenha um laudo, sim, feito pelo médico e com um exame laboratorial, sim, mas pode, sim. Ó, Luz, você estava falando da necessidade de exercícios físicos para pré-mutadas, tem outras indicações, por exemplo, ômega 3, etc? É, a doutora, a doutora Randy recomenda ômega 3, sim, ômega 3, ela recomenda isso e exercícios físicos, é o que ela diz que essas duas coisas são uma das grandes necessidades, ou seja, que é o pessoal a movimentar-se. Vamos ter que mudar, né? Não tem jeito. Exatamente. As crianças com x-frágil e autistas se sentem bem dentro da água, o ambiente, ah, estão falando aqui por conta do que a gente trouxe aqui, né? Do Felps. Vamos ver o que mais. Sabe o que? Por exemplo, se algumas das pessoas que estão acompanhando agora a live não conhecem nossas redes sociais, eu vou convidar vocês a curtirem tanto o Instagram quanto o Face do Instituto, porque a gente sempre está colocando dicas que podem ser úteis tanto para a escola quanto em casa para crianças, adolescentes e adultos. E até para pegar a cartilha também, né? Sim. Pode ser premutada e assintomática? Pode. Pode sim. Pode sim. Muitas vezes as meninas, por exemplo, premutadas ou as mulheres e não ter nenhuma desses sintomas? Pode sim. Muitas vezes só, por exemplo, apresentam uma certa timidez, um pouquinho de sentir assim, meio tímidas e só isso. Pode sim. Pode sim. Por isso que é tão difícil, são tantas possibilidades, né? É muito difícil o diagnóstico. Então, eu acho que o olhar não tem que ser para uma pessoa específica, mas para a família e não a família de pai, mãe e filhos, família toda, as gerações todas, porque como a Luz trouxe aqui, são até sete gerações que podem ser influenciadas. E a gente não tem, até foi uma pergunta que já me fizeram, tem cura? Não, gente, não tem cura. A gente aprende a conviver com isso, só que o importante é parar daqui para frente, porque senão, assim, não que seja ruim, a gente não está falando nada de ter um filho com a mutação, não é isso, mas eu acompanho, gente, eu participo dos grupos à Luz, que ajuda tanto, a gente vê a dificuldade das famílias. Então, se eu, por exemplo, Luciana, descobri, congelei meus óvulos e quando eu for fazer um tratamento eu posso investigar para não permitir isso nas próximas gerações, por que não? É, é um direito que você tem. Estão perguntando aí o hipotiroidismo, sim, também faz parte, né? Existe uma boa quantidade na parte das mulheres premutadas que tem como sintoma o hipotiroidismo, sim, também, também, faz parte, sim. Olha só, quanta coisa, gente, é muito difícil. É complicado, né? Nós falamos do PCR, que era uma dúvida que muita gente tinha. Agora sim. Só um pouquinho, como está nas pesquisas de cura ou medicação? Gente, cura, não, até hoje não. Você fez alguns anos atrás uma pesquisa nos Estados Unidos de fazer a reposição dessa proteína que para de ser produzida, mas não, não deu certo. E enquanto a medicação, isso, pessoal, tem sido feitas algumas pesquisas interessantes. Nós, no Instituto, temos uma política muito, muito importante de não falar sobre medicações. Primeiro, porque nós não somos médicos. Eu sou psicóloga, não tenho esse conhecimento. O que nós fazemos é colocar em nosso site sempre artigos sérios que falem sobre essas medicações que estão sendo pesquisadas. Então, se alguém está interessado, pode, ou pode pedirmos por correio eletrônico e a gente manda de aqueles pesquisadores que sabemos que são sérios, de universidades sérias e podemos enviar para vocês esses artigos. Mas nós nunca falamos sobre remédios. porque isso é uma coisa sumamente pessoal e que tem que ter sempre por atrás um grupo médico sumamente sério. Então, é uma política que nós estamos no Instituto e seguimos a risca. Mas, em questão de cura, não. Por enquanto, não há nada de... Quem sabe, um dia nós conseguimos. Nós estamos também tentando escutar bastante aqui com a PUC e Paraná. Eu lembro da live da semana passada que eu até publiquei no meu Insta também, que teve falando bastante em relação ao autismo. E aí, eu acho que aquele pai que estava participando, Miguel, Michel, não lembro o nome dele, ele é professor também, não é isso? Sim. E eu acho que é legal a gente falar isso, até se tiver professora aqui assistindo a gente. é importante as escolas também trazerem esse assunto à tona, porque não é falado e as escolas a gente sabe que por mais que tenha a obrigação de aceitar esses alunos, algumas a gente sabe que chega lá quer cobrar mais ou não aceita, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que é importante trazer à tona assim, professores, a live passada fala muito isso, se você percebeu algum sinal no aluno, leva essa possibilidade para a família, porque quanto antes descobrir, melhor para os pais, para os alunos, para os filhos, enfim, para a família como um todo. Você conseguiu ler essa pergunta? Já passou duas vezes, disse Luz... Luz, sou irmã da Luz e queria saber se ela tem a pré-mutação, se eu tenho também. É minha irmã. Ela não fez o exame, gente. Sim, pode ser. Por exemplo, se o chisfrange vem do pai de vocês, se vocês são quatro irmãs, por exemplo, as quatro vão ter. Então, é sempre bem interessante, por exemplo, que todas as irmãs façam, porque não sei quantas irmãs vocês são, não vem a casa agora, mas, por exemplo, se são três irmãs e duas já fizeram e tem quase certeza que a terceira terá também. Sempre é bem, bem importante que seja feito o exame. Sempre, sempre. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que ela perguntou isso. Suponhamos que venha do meu pai, como eu falei, eu não sei. o tempo está terminando pessoal, então, se de repente vai cair a... Qualquer coisa, a gente cai e volta, tá bom, gente? Porque eu acho que é interessante. Se veio do meu pai, por exemplo, meu pai, na família dele, são oito irmãos, entre homens e mulheres. Quer dizer que, talvez, se é do x dele, ele recebeu da mãe dele. Da mãe. Então, se foi da mãe, todos os irmãos teriam que fazer exame para saber. Todos os seus tios teriam que fazer, se eles ainda são vivos, todos eles teriam que fazer. E aí, consequentemente, as escadas. Exatamente. Se eles não são vivos, os filhos deles, sim, teriam que fazer. Mas, respondemos. Voltamos. É que o assunto é tão interessante que o tempo passa e a gente nem percebe, né? Vamos dar uns minutinhos a mais. Isso. Sim, mas precisaria. É bom usar o exemplo da família de vocês, já que nos estão permitindo, mas, por exemplo, vamos imaginar que vocês são... Minha mãe entrou aí agora. Vamos imaginar que vocês... Salve sim, pessoal, tá salvo. Depois, os meninos nos ajudam, da equipe, nos ajudam a editar e colocam bonitinho, mas tá salvo, não se preocupem. Então, vamos imaginar que a Lu tem três irmãs, sim? E ela e uma outra, vamos todo imaginário, vocês duas já fizeram e as duas estão em permutação. É bem importante que as outras duas restantes façam, sim? Porque caso que as duas também sejam positivas, já temos certeza absoluta que é teu pai, sim? e aí teu pai está puxando essa genética de tua mãe. Então, todos os irmãos e irmãs de teu pai teriam que fazer o exame para saber se eles têm ou não têm. Então, todas as tuas primas e primos desse lado da família teriam também que fazer, sim? Independente de ser primos, porque assim, veio da mãe, se for nesse caso, né? Se veio da avó. Se veio da avó, então, ela sendo XX, ela pode passar qualquer X, ela pode passar o X bom e pode passar o X, por exemplo, pré-mutado, porque provavelmente ela tinha pré-mutação, né? Nesse caso. Exatamente. Então, respondendo a pergunta do doutor eu sugeriria que fizesse. E aí, também tem o cadastro, eu já fiz o meu cadastro, gente, no Instituto. É importante porque eles fazem levantamento de números. Acho que você falou que hoje nós temos 900 cadastrados. Um pouco mais disso. Mas, então, pessoal, por exemplo, a tua irmã pode fazer isso, pode entrar em www.eudigox.com.br Você vai encontrar aí o cadastro, faz, sim? E, assim que, se normaliza um pouco esta parte da nossa pandemia que nós está querendo abandonar muito rápido, o laboratório vai novamente a iniciar a fazer os testes. Por enquanto, isso está suspenso um pouco por, não um pouco, por prevenção, né? Para que as pessoas não vão para os laboratórios. Então, não estamos fazendo esses exámenes. Mas, assim que se normaliza, retomaremos esse, fazer esses exámenes, sempre. E é importante... Já vai passando esse cadastro que já vai ajudar. Isso, e é importante também, assim, pelo menos foi o que me foi falado, tá? Quando uma pessoa da família tem o laudo, até eu estou com o meu laudo, aquele que ela não chama, mas está aqui comigo, quando a pessoa tem o laudo, todos os outros da família têm direito, né? Até no plano de saúde, por conta disso, que é uma investigação. e no próprio laudo tem escrito que para fins de fertilização, esse laudo permite a investigação no embrião. É, permite, sim. Então, existem várias opções, às vezes, pelo plano de saúde, por mais que eles são obrigados, mais demora, então, existe essa oportunidade do Instituto, que não é um exame pelo Instituto, não é tão caro, vale a pena. Você pode falar o valor, Luz? Sim, podemos, sim. Pelo Instituto, custa R$285,00. É de graça? É de graça, né? É mais barato do que o exame antimuleriano para saber da reserva ovariana. Eu estou chocada. Gente, façam o exame, por favor, é muito barato. O meu foi assim, mais de dez vezes mais caro. Alguém perguntou, mesmo que as pessoas não tenham plano de saúde, no caso que você falou, não, todo mundo tem que ter plano de saúde para que eles possam fazer. Ah, tá, esse valor é com o plano. Não, alguém perguntou, alguém perguntou o que você falou, que uma vez que você já tem o laudo, as pessoas podem fazer, não, mas o plano de saúde só faz, autoriza, mas se você também tem plano de saúde, se não autoriza... E só se for com o geneticista. Exatamente, não, não sei, a ver, para que fique claro, por exemplo, a Lu já fez, os planos de saúde dificilmente autorizam esse tipo de exames porque são muito caros mesmo. Isso que eu estou falando agora, por exemplo, este preço, você não vai encontrar em lugar nenhum. Não, gente, está de graça. É mesmo, mas isso realmente foi, esse laboratório está sendo super parceiro nosso e realmente... Nossa, eu vou divulgar isso porque maravilhoso. É, mas a gente para fazer esse exame tem que estar feito cadastro e a gente faz uma triagem para ver se realmente precisa fazer. Porque é... Claro. Tanto a família, às vezes por cada... ontem, antes de ontem estávamos a equipe fazendo um levantamento de uma família e vou ver se eu lembro, mas eram 32 exámenes de uma família que tem que fazer. Então, quando a gente sentou esses números para o laboratório e falaram, nossa, a gente tem que... Então, eles nos adotaram como a parte social do laboratório. Então, isso você não acha em lugar nenhum. Não, eu nem imaginava que fosse esse preço. sinceramente, eu achava que fosse bem mais. Não, não, é isso. Ah, que bom. Tem famílias que não conseguem pagar. É, a gente sabe, com certeza. Claro, aliás, a gente faz uma lista de espera e aceitamos todo tipo de doações. Tem famílias que falam, olha, Luz Maria, eu posso pagar o meu e pago o de uma outra pessoa a mais. Olha, que legal, que bom. Então, também, aceitamos todo tipo de negócio porque nós precisamos, é? Claro, e é importante isso, gente, vai lá no arroba projeto eu digo x, segue, né, eles, como a Luz trouxe, eles postam muitas informações sempre, e não só para isso, para a gente divulgar, né, tomara que na sua família não tenha ninguém, mas que a gente possa ser um meio de divulgação como eu estou aqui hoje, né, eu estou querendo divulgar, eu assumi de fato essa causa porque eu estou cansada de chegar nos médicos e falar eu sou pré-mutada do x, traz o x, o que? Isso para mim tem que parar, gente, assim, a gente tem que divulgar e não é só o autismo, o autismo é muito importante, hoje eu estou de azul, eu sempre defendi o autismo em abril, mas azul também é do projeto, né, então, não é à toa, a gente tem que dar atenção para o x-frágio também, por favor. Exatamente, e olha só, já que entra na normalidade e tudo, a gente pode, uma das coisas que o Instituto também fazemos, a gente vai em diferentes estados, por exemplo, se organiza palestras onde, das universidades, os médicos, professores, sim, e a gente coloca à disposição o Instituto, fazemos parcerias, né, para a gente visitar todos os estados que seja possível, já vezes só nos faltam seis estados para... Uai, vamos saber, vamos levar para os colégios, né, eu acho que é importante. Para os colégios, para todos, sim, então, vamos agradecer a todo mundo que participou, gente, muito obrigada, Lu, muito obrigada pela iniciativa. Eu que te agradeço, Luz, assim, a sua disposição, né, todo mundo lá do Instituto. Eu também venho no WhatsApp, quem quiser me pede que eu mando no WhatsApp, tá? Eu agradeço ao Instituto, agradeço a você, a Sumi, a Sabrina, o Léo, todo mundo, nós vamos continuar juntos, eu tenho já alguns planos, em breve, coisas boas virão, é claro que com a pandemia, né, as palestras ficam um pouco mais complicadas, mas nós vamos fazer juntos, contem comigo, eu, de fato, abracei essa causa, eu descobri a tempo, isso, com certeza, mudou a minha vida, mas muitas pessoas, infelizmente, não descobriram, então, eu me sinto na missão, realmente, de divulgar. Então, eu agradeço a vocês, agradeço todo mundo que tá aqui hoje, que tirou um tempinho pra participar com a gente, obrigada, e eu fico à disposição, tanto no arroba Lurremijo, quanto o arroba nro.gestão de conflitos, em caso de dúvidas, quem quiser conversar, eu tenho conversado com diversas famílias que tenham ou uma possibilidade de um diagnóstico positivo, ou que já tem o diagnóstico e querem conversar a respeito, eu, como eu falei, eu sou mediadora de conflitos, eu sou coach, então, esse é o meu papel, é levar um conforto pra todo mundo que precisa, contem comigo, tá bom? Então, muito obrigada a todo mundo que participou, é muito bom ver as famílias, é muito bom ver as pessoas que sempre estão seguindo, sempre estão aproveitando as oportunidades para colaborar com a gente, eu quero agradecer sempre a minha equipe, esse pessoal sempre está aí, anotando, amando, tem paixão essa minha equipe, abraço, Luz, Sabrina, vou passar os abraços, Matheus, muito obrigada, sério, pessoal, sem vocês, o Instituto, somos uma equipe muito pequenininha, mas a gente sempre tenta fazer o melhor possível porque sabemos que é necessário, sim? E o papel de vocês é muito importante, né, assim, e levar não só a informação, mas levar o conforto pra muitas famílias, se você quiser falar um pouquinho, vocês têm três frentes, né? Isso, nós estamos sempre trabalhando com a parte, essa parte de divulgação, a parte do diagnóstico, da parte da pesquisa, sim, vocês podem entrar em contato com a gente por qualquer uma de nossas redes sociais, e, a gente, estamos à disposição, qualquer dúvida, assim, a gente não conseguiu agora passar porque é muito rápido, mas eu acho que isso serve sempre para despertar a curiosidade das pessoas que nos permitem entrar em nossos espaços e com isso já é suficiente, porque aí fica a porta aberta, perguntem para a Lu, perguntem para nós, nós estamos sempre à disposição, a Rafaela, Sabrina, Lourdes, Vanessa, Leo, Sumi, tá todo mundo sempre atentos para solucionar qualquer dúvida. Muito obrigada pela oportunidade, gente, e até a próxima. Obrigada a todos, até a próxima, tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau.